Música 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 Mas aí dizem Mas me dói Não, escuta, mas dizem Mas me dói Como me dói Échala, Tami Eu sei que tens Um amor E, de fato, te deseo O melhor Se voa Ponga a amar Para te pedir Todo o amor E, de fato, te deseo 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 A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música